E o Rio Aperto, ele domina para o time do Corinthians, vem para a finta, escapou, está na área, jogadaça do Rio Aperto para Romero, bateu para o gol, no travessão entrou, gol do Corinthians! E o Rio Aperto, o Rio Aperto para o Corinthians, Romero, 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 para fazer o segundo dele no jogo, mais de uma senhora jogadaça do carro com o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto espetacular, o Yuri Alberto espetacular, inacreditável o lance que ele fez, ele ganhou de todo mundo no primeiro, rolou para o Romero, o Romero bateu com o gol, o aperto, o zagueiro chegou para travar o Adriano Martins, a bola soprou para o Yuri Alberto na liga de fundo, ele domina, erga a cabeça, drible, escapa do adversário. Guilherme Martins novamente vai para ali, cruza, cruza na medida, quase na marca do pênalti para o Romero, encheu o pé na bola, jogadaça do Iroberto, jogadaça do Iroberto, Romero, 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 Romero.